Boa noite, boa noite. E hoje tem muita responsabilidade, tem sogro na plateia. Que medo, hein? Que medo é, gente? Sogro bravo. Sogro muito bravo. Uma delícia estar aqui, depois desse momento tão complicado e longo que a gente está vivendo, poder sentir as pessoas próximas, perto, com a vibração delas, e fazendo alguma coisa que eu sei que todo mundo gosta, que é música brasileira. E os nossos convidados dessa noite, acho que a música deve muito a eles. Um deles compôs, acabei de saber, mais de 500 canções. A outra, artista, compôs mais ou menos 400. Todas elas com melodia e letra absolutamente impecável. Então, isso dá um orgulho na gente em poder chegar, na época em que a gente está, com pessoas tão talentosas e que tanto fizeram pela cultura e, principalmente, pela música brasileira. E eu tenho a maior honra de chamar para subir aqui ao palco do Por Acaso um artista que tem, hoje, 80 anos de idade, absolutamente produtivo. E eu não tenho a menor vergonha de dizer que ele é um gênio que veio lá do Acre e pousou no Rio de Janeiro, por sorte nossa. João Donato! Essa outra moça, dos olhos mais bonitos da história da música, é minha parceira, minha amiga, de uma jornada muito longa. A gente, durante uma época, conviveu muito de perto. Eu ajudei a produzir coisas nela. E, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que tem uma excelência musical, uma excelência como compositora. E uma mulher, por exemplo, que foi gravada pelos grandes artistas desse país, como o João também. E, além disso, ela é parceira de várias canções, a genial Joyce Moreno. Gente, muito obrigado por vocês virem aqui. Esse casamento de vocês existe há quanto tempo, Joyce? Eu sei que, com o Tuti Moreno, que é um dos maiores bateristas do Brasil, a Joyce é casada há 40 e lá vai para a estrada. Mas o João vem antes ou depois do Tuti? Depende, depende. O João, na minha música, vem de antes que ele nem imagina, de um tempo que ele nem sabe. Eu sempre escutei. O João, para mim, era um ícone. Eu era fã e continuo sendo até hoje dessa figura, dessa música maravilhosa que ele faz. Mas a gente só foi se conhecer o quê, João? Anos 80, quando você voltou dos Estados Unidos, foi que a gente se conheceu? Foi? Foi. Foi aí. João, como é que foi a mudança de instrumento? Você sair do acordeon, da sanfona e passar para o piano? Foi mais prático, porque eu não tinha que carregar mais nada, para lá nem para cá. Carregar piano também seria demais. O piano já está no lugar, então eu comecei a achar mais prático, mais confortável. Esquece mesmo. E como é que a música entrou na tua vida? Você é um cidadão lá do Acre. Eu tinha uns discos lá em casa, meu pai tinha uma coleção de discos, 78 rotações, tocava numa vitola que dava corda com a manivela. e eu tinha uma coleção de discos que ele tinha em casa e eu gostava de ouvir dois discos da coleção dele, que um era do Fritz Kreiser, Tristezas de Amor, que fazia. A CIDADE NO BRASIL Eu achava bonito esse negócio. Eu ficava tocando na vitrola. Você nunca estudou? Não, eu estudei com o pessoal do quartel. Meu pai era comandante da Polícia Militar do Acre. E aí ele trazia o pessoal da banda de música para me dar umas aulas, um sargento. Ele queria ouvir, por exemplo, Serenata de Schubert. E aí ele trazia o pessoal da banda de música. O sargento da banda de música me ensinava a tocar esse negócio de ouvido, que eu não sabia ler as notas. Era muito cedo para mim. Mas foi isso, o começo foi isso. Você prendeu a tocar piano no quartel. Um lugar diferente para tocar piano. Joyce, e o violão? Como é que entrou? O violão foi o seguinte. Eu sou filha temporã da minha mãe. Minha mãe tinha dois filhos já, era separada e conheceu meu pai. E aí, enfim, ela foi a chamada mãe solo. Eu sou uma produção independente num tempo que não era nem moda. Que nem existia, eu acho, esse termo. Não tinha, imagina, de jeito nenhum. Mas, enfim, quando eu nasci, o meu irmão desses dois, filhos dela, o mais novo, tinha 13 anos. E ele era o caçula até então. E ele ficou meio sentido, porque chegou um bebê em casa, novo, uma menininha. Aí ele ganhou um violão como prêmio de consolação. Então, o violão chegou em casa junto comigo, na verdade. E aí ele começou... E ele era bom músico. Ele começou a estudar, começou a aprender as coisas. E aí eu ficava ouvindo ele. Era uma coisa que eu fiquei desde pequena de olho, assim, escutando para ver o que ele fazia. Muitas músicas do Donato, inclusive, Johnny Alf, tudo isso ele trazia para casa. Porque ele era amigo de uma rapaziada da Bossa Nova, Roberto Menescal, Almir Deodato, era a turma dele. Aí eu comecei a tocar violão vendo o meu irmão tocar. Aprendi com ele. Ele tocava garoto, por exemplo. Ele já começou com aquelas músicas bem modernas, bem bonitas do garoto. Então, já que nós estamos falando tanto em música, por que será? Vamos fazer sambô-sambô? Eita! Mas já? Então vamos. Mas já? Mas já? Um boçambô não descansou Ficou zangado quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gosta do samba muito mais do que de mim Gosta do samba muito mais do que de mim Samba do samba muito mais do que de mim Gosta do samba muito mais do que de mim Gosta do samba muito mais do que de mim Gosta do samba muito mais do que de mim Gosta do samba muito mais do que de mim Gosta do samba muito mais do que de mim Gosta do samba muito mais do que de mim Gosta do samba muito mais do que de mim Gosta do samba muito mais do que um lote mais do que de mim para o ramo da música clássica, da música erudita, que era a Escola Nacional de Música, era a única que tinha no Rio de Janeiro. Aí eu não sabia se esse negócio ia dar certo e tudo, fiz vestibular para jornalismo, passei, me dei super bem, me formei, inclusive, trabalhei em jornal e tudo, até o dia em que eu classifiquei uma música num festival, assinei um contrato com uma gravadora, pronto, aí o jornalismo um pouco que acabou. Foi clariana? Não, foi muito antes, me disseram, foi a música que me rendeu as maiores críticas do mundo, porque já me disseram que o meu homem não me ama, isso foi um escândalo, eu tinha 19 anos, imagina. Com 19 anos, tinha um homem que não te amava? Nossa, que louco! Pois é, isso é o chamado eu lírico. Ainda bem, não é? Pois é, mas foi um certo escândalo, porque era uma mulher compositora, que já era um negócio meio esquisito, que não tinha muito, e ainda por cima escrevendo na primeira pessoa do feminino singular, que também não tinha. Por isso que eu ouvi falar que você talvez seja a primeira feminista, começou aí da história dos palcos da música brasileira? Não deve ter começado aí, não. Acho que Chiquinha Gonzaga bem antes disso. Mas não existia esse rótulo ainda, não é? Não. Mas uma mulher que fez, essa mulher, que fez um disco chamado Feminina, que fez essa música que o homem não amava, você é feminista ou não? Na época que eu fiz, eu não sabia que eu era feminista. Vinícius de Moraes, que me chamou a atenção para isso, quando eu mostrei as minhas primeiras composições para ele, ele falou, você é feminista, eu fiquei passada, fiquei com vergonha, não sabia o que era. Mas eu falei, está bom, o Sábado está bom, você está falando, então fica assim. Mas depois eu fui entender que sim, mas agora, hoje em dia, existem tantos feminismos, hoje em dia a coisa avançou tanto que aquele momento ali de 50 anos atrás, aquilo era um passo que a gente estava dando meio sem saber, mas a coisa avançou realmente e tinha que ser mesmo. João, eu estava ouvindo você tocar e eu acho esse teu piano muito autoral, porque você arrumou uma maneira, um jeito de tocar piano com um ritmo que ele é brasileiro, profundamente brasileiro, mas, ao mesmo tempo, o teu toque, as tuas notas e, principalmente, o ritmo, tem uma levada latino-americana, uma levada cubana, uma coisa de jazz. mas eu acho que no Brasil não tem ninguém que toque este piano. Como é que você resolveu ter essa assinatura no teu tocar? É o resultado natural do tempo que eu passei com os latinos dos Estados Unidos. e a gente aprende muito lá com eles, porque é o que tem para se tocar, é a música latino-americana. E aí você trouxe para as tuas teclas. Aí passou para mim, porque eu passei 12 anos com esse pessoal. eu adoro, porque é único. Eu não conheço aqui no Brasil quem faça isso dessa maneira com esse espírito. Foi ele que inventou esse negócio. Pois é, é isso que eu estou dizendo. É um negócio... É uma invenção dele. João, toca a Joana em homenagem à tua filha que faz aniversário amanhã. É a Joana, é verdade. O sol do rio sai pra te ver Quando amanhece Eu sei porquê Me dá saudade Eu e você, Joana Copacabana Domingo Azul De braços dados Minha Juju Dois namorados De você, Joana Coisa mais linda Você morena Joana Cheiro de cravo Cor de canela Meia doçura Joana bela O sol do rio Sai pra te ver Com ele saio Eu sei porquê Copacabana Cadê você? Joana Joana Coisa mais linda Você morena Joana Cheiro de cravo Cor de canela Minha doceura Joana, Joana Bela O sol do rio Sai pra te ver Com ele saiu Eu sei porquê Me dá saudade Eu e você Joana 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 Oh, delícia, não é? É um Tchutcho Valdez com bola de neve e a inteligência do João Donato. É uma loucura esse piano. Você vai tocando, eu vou ficando arrepiado. Um negócio estranho, viu, João? Um negócio bem estranho. O Joyce, o Tom Jobim foi muito presente na tua vida, você ainda menina. Eu sei que o Tom te chamava para ir para a casa dele e acho que ele ensinou e ensina para essa gente toda que faz música no Brasil. Eu acho que o Tom é uma escola, como também foi muito próximo o convívio do Tom com o João Donato. Você percebe também no piano toda uma influência da bossa nova. Mas, quando a gente se conheceu, eu tinha uma gravadora chamada Pointer, e um dos primeiros discos que a gente produziu tinha ali uma música que a Joyce convidou, o Milton Nascimento, para cantar com ela, que, na minha opinião, é um escândalo, um escândalo de melodia, de letra e uma homenagem ao Tom Jobim da mais alta categoria. Você canta para a gente? Canto. Eu tenho que contar rapidinho a história dessa música, porque eu fiz a letra, mas a música é do Jerry Mulligan, o grande saxofonista, barítono da época do Cold Jazz, que eu conheci na Itália, e ele me apresentou essa música e pediu para eu fazer. Ele gostava muito do Tom, eles eram muito amigos também, então ele pediu para escrever uma letra que homenageasse o Tom. E eu fiz essa música, que se chama Tema para Jobim, lembrando exatamente que a nossa turma toda, que era a turma também do filho dele, do Paulinho Jobim, a gente se reunia muito ali na casa dele. Pois é, do meu quarto dava para se ver o mundo, e era tudo fácil de entender. Pois é, tinha calma para pensar, era só recomeçar, da janela vendo o Redentor, o Redentor, pois é. E era mais do que uma nota só, no ar, na cabeça e nas canções de amor, pois é. Tudo calmo no país, eu queria ser feliz, mas não é feliz o sonhador, só sei que um belo dia isso mudou. Vai ver que mudei, é o tempo, virou, mas só sei que hoje o sabiá não canta mais. E a coisa mais triste, quando se desfaz, passou, passou. E eu guardei no coração, porque flor não dá mais não. na rozeira que a gente inventou, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém, de quem acreditou. Obrigada. 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 Aqui pela face da Maria Basafá, que se faça valido no pessoal, é um palco pra mim de adia, que o homem fosse barulho que ainda se abençoe a recalcestra, entre eles. E a minha geração teve a sorte de se criar ali a sombra dessas árvores gigantes. Então, é uma sorte mesmo. João, qual das suas músicas foi mais gravada? Você sabe disso? Talvez, até quem sabe, até um dia. Vamos nela? Até, talvez, até quem sabe. Vamos, Joyce. Eu sei. Até você sem fantasia Sem mais saudade Agora A gente tão de repente Nem mais se entende Nem mais pretende Seguir fugindo Seguir seguindo Agora vou Pela cidade Até um dia Até, talvez, até quem sabe É a minha geração Agora vou Pra onde for Sem mais você Sem me Querer Sem mesmo ser Sem me Entender Vou Me Beber Vou me perder Pela cidade E Até Um dia Até talvez Até quem sabe Até um dia Até talvez Até quem sabe E Até, talvez, até, quem sabe? Até, talvez. Mas foi notícia no Brasil inteiro, não é, você, peladão? E o Jardim Macalé, a arquidupla. E o Jardim Macalé, a ideia das nossas esposas, elas disseram... Ah, foi a Ivone que fez isso? E fazem a fotografia para a capa do disco. Como? Não, não, mas aí apareceram folhas. Aí o Macalé dizia assim, chegamos no Acre, então... Outros falavam, não, agora é o paraíso. Aí botaram as folhas na frente da gente, assim. Acabou ficando engraçado e todo mundo gostou. Eu acho que é a capa do ano. Essa capa de você e o Macalé. Nunca pensei... Agora, você teve propostas indecentes depois disso? Não! Nós não pensávamos que ia ser um grande sucesso. Sabe que nós fomos parados no primeiro lugar? Um negócio na internet aí... É, por que será? Tem um negócio na internet aí que a gente foi para o primeiro lugar. E o John Hooker estava em nono lugar. Dizem assim, pô, o John Hooker é dar pesado. O John Hooker estava em nono. Dizem, então, está bom. O John, tem uma parceria tua com o Gil, que eu adoro. Muita gente já cantou também. Eu achava até que seria uma música que fosse a mais gravada das tuas. Mas eu não podia deixar de pedir para você cantar a paz. Invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse os meus pés no chão Onde eu já não me enterro mais Rapaz, fiz uma revolução Invadir meu destino A paz Como aquela grande explosão De uma bomba sobre o Japão Pensei nascer o Japão na paz Eu pensei em mim Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Onde o mar Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos ar Onde eu já não me enterro mais Eu pensei em mim Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Eu sou a guerra, rapaz Eu sou a guerra, rapaz Nosso amor é paz Eu sou a guerra, rapaz Eu sou a guerra, rapaz Eu sou a guerra, rapaz De tantos anos A paz Joyce, canta essa mulher. Vamos lá. De manhã cedo essa senhora se conforma, bota a mesa, tira o pó, lava a roupa, seca os olhos. Ah, como essa santa não se esquece de pedir pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão. Depois sorri, meio sem graça e abraça aquele homem, aquele mundo que a faz assim feliz. De tardezinha essa menina se namora, se enfeita, se decora, sabe tudo, não faz mal. Ah, como essa coisa é tão bonita ser cantora, ser artista, isso tudo é muito bom. E chora tanto de prazer e de agonia, de algum dia, qualquer dia, entender de ser feliz. De madrugada, essa mulher faz tanto estrago. Tira a roupa, faz a cama, vira a mesa, seca o bar. Como essa louca se esquece, quantos homens enlouquece, Nessa boca, nesse chão, depois parece que acha graça e agradece ao destino. Aquilo tudo que a faz tão infeliz. Essa menina, essa mulher, essa senhora Em quem esbarro a toda hora no espelho casual É feita de sombra e tanta luz Tanta lama e tanta cruz Que acha tudo natural A Elis gravou essa música e ela tem um disco com esse nome, né? Tem um disco com esse nome. Eu até toquei violão na gravação dela. Você sabe que essa música... Eu já escutei essa música em versão instrumental, em sueco, em francês. No masculino, que Doricayemi gravou essa música no disco Contemporâneos, com várias outras pessoas maravilhosas que cantaram. Mas a gravação da Elis está cantando cada vez melhor, né? Nossa senhora! Qual é a importância da Elis? O fato dela ter dado esse foco ali em cima de você? Qual é a importância dela na sua carreira? Na minha carreira, antes dessa mulher, ela foi a primeira cantora de importância que gravou uma música minha. Eu tinha 21 anos e ela gravou uma música chamada Copacabana Velha de Guerra, que ela me viu cantar no festival e ela estava no júri desse festival, que era o Festival Internacional da Canção. E daí ela adorou a música e gravou antes mesmo que eu gravasse, porque ela era muito rápida quando ela gostava de alguma coisa. Mas, mais do que tudo, ela foi uma amiga muito querida, né? Uma pessoa, uma mulher incrível, uma pessoa queridíssima mesmo, incrível. Falando em coisa incrível, alguns anos atrás, a vida... Eu estou nessa história de música já, sei lá, há 40 anos. E, às vezes, a gente se enche um pouco de música no que diz respeito à mesmice, né? Que vai acontecendo muito massificadora em modas que acontecem no Brasil. E você se enjoa um pouco e fala assim, Puxa vida, mas será que não vai ter nada novo, nada diferente? Aí, de repente, eu conheci umas pessoas de um lugar que eu tenho certeza... Sabia disso, João, será que no Acre é assim? Eu acho que Pernambuco tem alguma coisa estranha na água. É verdade, é sério isso, porque é muito impressionante o número de pessoas que nós recebemos na música vindas de Pernambuco, todas elas com um talento incrível e uma nova geração que está se formando de compositores, de cantores, de tudo que é jeito nas artes plásticas, nas artes cênicas, no cinema, que é muito interessante. É uma vanguarda artística e aquilo me deu uma vontade de fazer música tudo de novo, de recomeçar e me apaixonar pela música novamente. Porque, às vezes, a gente enjoa um pouco daquela paixão e, de repente, acontece novamente, muitas vezes mais forte do que era antes. E essas pessoas foram responsáveis por eu ficar encantado de novo com música. e uma delas veio ao Rio de Janeiro e me procurou. E eu falei, poxa, você está aqui? Ah, pois é. Eu falei, venha assistir o programa. Eu vou fazer hoje com a Joyce e com o João Donato e tal. Quer dar uma canja? Ele falou, pelo amor de Deus. Aí ele veio. E eu vou chamar esse menino que eu considero um talento vocal, um talento de personalidade musical enorme, que eu tenho muito orgulho de já ter dirigido e de conviver com essa turma de Pernambuco toda. Eu queria presentear aí todos vocês que estão nos assistindo aqui pessoalmente, que vão nos assistir no nosso canal, no canal Arte 1. Eu queria chamar o Almério para cantar para a gente, para dar essa canja. Só completando, eu disse, pelo amor de Deus, não me chama. Fiquei muito nervoso. Estou diante de um mestre que abriu os caminhos da nossa música para várias gerações passarem. Estou muito grato de estar aqui, nervoso para caramba também. Mas, acima de tudo, feliz e honrado. Bem-vindo, não é? Eu vou te ver daqui. Vou ficar aqui do ladinho do João. Então, vamos começar com a homenagem do João. É bom né? Você. Entrou no trem. Eu na estação Venho com o céus Também Não dava mais Parabéns Lhe convencer A partir Agora Tudo bem Você partiu Para ver Outras paisagens E o meu coração Embora Vim já fazer Minhas viagens Fica batendo Parado Naquela estação Você Entrou no trem E eu Na estação Vendo o céu Fugir Também Não dava mais Para tentar Me convencer A não Partir E agora Tudo bem Você partiu Para ver Outras Paisagens E o meu coração Embora Vim já fazer Mil Viagens Fica batendo Parado Naquela estação E o meu coração Embora Fugir A fazer Mil Viagens Fica Batendo Parado Parado Naquela estação Muito obrigado Essa música é uma parceria do Donato Com Caetano Veloso e com Ronaldo Bastos Agora chegou a vez dele te homenagear Um fogo queimou dentro de mim Que não tem mais jeito de se apagar Nem mesmo com toda a água do mar Preciso prender os mistérios do fogo Pra te incendiar Preciso aprender os mistérios do fogo Pra te incendiar Um rio passou dentro de mim Que eu não tive jeito de atravessar Preciso um navio pra me levar Preciso aprender os mistérios do rio Pra te navegar Preciso aprender os mistérios do rio Pra te navegar Vida Vida breve Vida breve Vida breve Natureza Que mandou Coração 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 Almério Almério Parabéns Parabéns Que honra Meu Deus, esse ano passou Obrigado Obrigado, gente Valeu, Almério Viver de música é perigoso É perigoso Mas, olha, quando se tem talento tudo fica fácil Essa que é a realidade Vamos fazer a rã Tapa 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 Música 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 Estou destoando demais, foi sacanagem tua, não foi? Não, aconteceu Aconteceu, a gente se entende telepaticamente, até combinou sem saber, né? Eu podia ter vindo uma bolinha bebê, por exemplo Podia, podia, mas a bola está aí, não está? A bola está aí, está ali sentada, olha lá Pois é, eu casei com uma bola, olha lá João, você é muito promíscuo no que diz respeito à parceria, você sabe quantas pessoas você já fez música? Todos Tem alguém, o teu irmão é talvez o que você tenha mais parcerias? Quantidade, ele, Gilberto Gil também, a Joyce também, nós temos bastante músicas Caetano, você tem música com um monte de gente Assim, quantidade assim Agora você também é uma mulher livre nos parceiros, né? Na música Sim, 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 tem muitas parcerias, muitas mesmo E agora, com a pandemia, então, ficou uma coisa de louco, né? Porque todo mundo muito criativo, né? Todo mundo querendo botar para fora as coisas, criando muito Quem é o parceiro que você fez mais músicas? Eu, eu sou a parceira que eu fiz mais músicas A maior parte das músicas são minhas sozinhas, né? Mas eu tenho muitos parceiros O Zé Renato tem muita música com ele recentemente Então, a gente está com uma quantidade grande de músicas João aqui, a gente já tem Ultimamente, Ivan Lins, Marcos Valle, Moacir Luz, Emicida, Irine R.D. Isso que é uma mulher de gosto eclético, né? Nada, você nem imagina as coisas que estão acontecendo Mas tem... Tem muita coisa legal, sim Tem muita música legal rolando, sim E vamos lá para uma parceria de vocês dois? E vamos lá? Aquela do Japão? Ah, do Japão, essa tem palavras japonesas Tem palavras japonesas, porque foi feita no Japão, né? No camarim do Japão No camarim do Blue Note Fukuoka No Blue Note de Fukuoka Uma cidade lá Blue Note de onde? Fukuoka É uma cidade balneária linda Que tem... Foi a única vez que eu consegui ir à praia no Japão Foi em Fukuoka Foi boa essa experiência? Foi excelente Maravilha Vamos lá E o nome da música, claro, é E vamos lá Dois, três, e... Já mandei encomenda nosso cantinho Um lugar só pra nós dois bem no jeitinho Tão bonito com janelas para o mar Já Fiz meu rancho lá na beira do caminho Numa estrada que tem tanto passarinho Que eu nem sei se é mentir e eu sabia Ah, lá Lá Quando a noite for chegando de mansinho Vá Preparando nossa rede com carinho Ah Vai ser bom quando chegar a primavera Nos dizendo que afinal valeu a espera Deixa o tempo sem vontade de passar E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá Oh E vamos lá E vamos lá Lá, quando a noite for chegando De mansinho curva Preparando nossa rede com carinho Vai ser bom quando chegar a primavera Nos dizendo que afinal valeu a espera Deixa o tempo sem vontade de passar E vamos lá, e vamos lá E vamos lá, e vamos lá Iquimaxó, Iquimaxó Fukuoka, Fukuoka O que quer dizer Iquimaxó? Iquimaxó, e vamos lá, em japonês Muito bom Gente, foi um prazer Uma honra enorme Tá bom, então vamos continuar Quem é que falou aí? Pra quem falou? Pra que música? Opa, vamos tocar feminina, João? Vamos Então vamos lá A gente também gosta de tocar essa Oh, mãe Explica-me, ensina-me, diz O que é feminina O que é feminina não é no cabelo, não tem bom no olhar É feminina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina? Termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina Dobra uma esquina no mesmo lugar Costura o fio da vida Só pra poder cortar Depois Se larga no mundo Pra nunca mais voltar Oh, mãe Explica-me, ensina-me, diz O que é feminina não é no cabelo, não tem bom no olhar É feminina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina? Termina, termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Prepare, bota na mesa com todo o paladar Depois Acende outro fogo Deixa tudo queimar Oh, mãe Explica-me, ensina-me, diz O que é feminina? Não é no cabelo, não tem bom no olhar É feminina por todo lugar Mãe, então me ilumina, me diz Como é que termina? Termina, termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Whoa, whoa Prepare, bota na mesa com todo o paladar Depois acende outro fogo Depois acende outro fogo Deixa tudo queimar Oh, mãe Mãe, mãe Mãe, explica-me, ensina-me, diz O que é feminina? Não é no cabelo, não tem bom no olhar É feminina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina? Termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar E esse mistério estará sempre lá Feminina, menina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Feminina, menina no mesmo lugar 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 Joyce, muito obrigado Uma delícia estar perto de você E olha, sem dúvida nenhuma Um gênio da nossa música, como eu falei antes João Donato. Hoje a gente tem um convidado muito especial que preparou um prato que eu estou vendo aqui, lindo de morrer, em homenagem ao João Donato e à Joyce. O nome dele é Pedro, ele é o chefe do Zaza Bistrô. Pedro, obrigado por você ter vindo. Prazer todo meu. Explica o que é isso aqui tão maravilhoso que você fez. Então, pesquisando e vendo a história de vida do João Donato, eu quis trazer o que ele mais gosta de comer, de onde ele nasceu e como ele vem do norte, tacacá é uma comidana típica. Aí eu quis fazer uma releitura do tacacá, mas também respeitando a minha experiência na gastronomia, que tem uma base muito italiana. e a Elô Guarita, que é a pessoa que é profissional de consultoria alimentar e de saúde, acompanhou lá a receita. Você aprovou, Elô? Eu aprovei a receita, achei muito leve, achei o jeito que você preparou muito legal. E o que eu mais gostei foi que você contou a sua relação com a bossa nova também. E tá pronto a releitura do tacacá. Ravioli de camarão no caldo de tucupi, camarão grelhado e brotos orgânicos. Então vamos provar, ó, saúde pra você, muito obrigado, saúde pra todos vocês, vamos lá. Conta um pouquinho como você fez, porque no caldo, Zé, embaixo tem um ponto que tem embaixo. O caldo de goma de tapioca embaixo, o caldo de tucupi por cima, temperado e... E a tapioca dá uma engrossadinha, né? Isso. Como que você vai chamar esse prato? É tucupi com uma bossa. Não, acho que você tem que botar tucupi por acaso. Por acaso. Em homenagem ao programa. Adorei, adorei teu prato. Muito obrigado por você ter vindo. Prazer pra todo mundo. Parabéns, parabéns. Parabéns, obrigado. Gente, até o próximo programa com um prato super especial de novo pra vocês. Obrigado.